O que é a realidade para ser papai pela segunda vez? Não vejo a hora de chegar. Já fui aí umas três vezes achando. Chegou na quarta-feira, na terça-feira. Fiquei fazendo pressão na médica. Vamos, doutor. Tem que nascer agora. Vamos botar para amanhã. Não, amanhã não. Vamos botar na segunda-feira. Então, a gente fica aí contando nos dedos. Ver se passa mais rápido na segunda. Para ver se vai para chegar na segunda-feira. E a gente tem essa bênção. Que eu sei que vai ser mais uma grande alegria na minha vida. Acho que já tem um que é o Iaguinho. E agora vem a Belinha. Já coloquei até o apelido. Vem a Belinha. Que não vejo a hora de chegar para a gente fazer a festa completa. Agora, é uma ansiedade parecida com uma véspera de decisão de campeonato? Alguma coisa assim? Está parecido, sim. Porque ela não dorme mais. Minha esposa não dorme mais. Fica ali com falta de ar à noite. Deitada, não consegue. Então, qualquer movimento que ela faz, eu já abro o olho. Já vou em cima para tudo bem. Vamos para o hospital. A gente fica falando. Então, ansiedade muito grande. Mas, está chegando aí. Estou contando. Faltam agora dois dias aí para chegar na segunda-feira. Sete horas da manhã. Fechar o olho e abrir. Já ir para o hospital para ter a Isabela aí nos nossos braços. Ela não dorme e você também parece que não está dormindo muito bem não, né? Na cor vermelha. Assim, a sono. Eu acordo, eu fico praticamente a noite inteira acordado, né? Fico... Ela está passando mal demais. Então, qualquer coisa que tenha, eu fico preocupado ali. Querendo saber se ela está precisando de alguma coisa. Se você quer ir no médico, se eu posso fazer alguma coisa. Então, levanta. Eu vou buscar água. Então, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Espero agora, a partir de segunda, também dar uma descansada, né? Eu sei que a criança, ela é pequenininha, chora bastante durante a madrugada. Mas, tomara que a Belinha venha com bastante saúde. E eu tenho certeza que todo o trabalho, todo o sacrifício que a gente faz agora vai valer a pena depois. E ela está chegando num grande momento da sua carreira, né, Terro? Com certeza. Acho que o último gol, já dediquei a ela, né? Foi um gol aí que... Até eu pensando ali no intervalo, vocês iam falar comigo, eu falei que eu podia estar ali jogando e minha esposa podia estar no hospital ali ganhando. Minha filha não estava sabendo. Então, eu não tinha dedicado gol pra ela. Então, é um momento pra mim que está sendo, acho que, na minha carreira, um dos melhores. Acho que são 14 gols numa temporada, né? E nenhuma ainda, em meia temporada e mais um pouquinho aí. Então, eu fico bastante feliz. Essa equipe, até hoje, tem muitos atacantes que hoje não têm esses gols que eu estou tendo hoje. Então, fico feliz e espero aumentar ainda mais. E você vai entrar com ela no domingo? O Mico, acho que não vai poder, não, né? Mas, tenho certeza que assim que der um mês aí, eu vou estar, eu e a Gui e a Isabela vão estar entrando no campus todos juntos aí pra, pra mim, ficar bastante emocionado. E após o jogo, a gente fazer a festa tudo junto também.